No mundo todo, onde tem indústria, tem riqueza, o comércio é alimentado pela riqueza produzida pela indústria. E esse exercício que estamos fazendo hoje aqui, sabe que, ó, nós saímos lá do tabuolo, na parte da porta. Vamos cruzar a cidade de todo o dia, no passo principal. Eu tenho certeza que, ontem eu estava lá, hoje eu percebi que esse ar, dá pra lá? O primeiro protesto dos trabalhadores da porta, esse é o Bernardo do Campo, nesse momento na Avenida Senador Pergueiro, sentindo o passo de São Bernardo. Fora Bolsonaro!